A pandemia da Covid-19, além do perigo mortal que ela representa, evidenciou diversas vulnerabilidades sociais. Uma das populações mais atingidas foi a de idosos. 80% das mortes aqui no nosso estado se deu em pessoas com 60 anos ou mais, sendo que a média de idade dos óbitos confirmados foi aí de 71 anos. Certamente o envelhecimento deve ser uma preocupação cada vez maior de todos nós. No Brasil aproximadamente 28 milhões de pessoas são consideradas idosas, cerca de 14% da população. Um grupo bastante diverso que viu o próprio envelhecimento mudar a percepção sobre a vida. Quando o ser humano se encontra na velhice, já está envelhecido, já passou por toda uma vida, ele tende a interpretar o mundo, perceber o mundo de uma forma mais simples, mais prática, mais objetiva. Pequenas coisas que realmente fazem a diferença para esse idoso. Depois dos 60, a necessidade de cuidado fica maior e um pouco de atenção faz toda a diferença. No envelhecimento a gente começa a descobrir dor onde não tinha, dificuldade de movimento onde não tinha, dá valor às pequenas coisas como um prato de arroz, feijão, batata frita e bife. E aos filhos que a gente tem, que a gente convive, 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 depois quando chega na velhice que a gente vê que eles realmente são o nosso apoio. O que eu aprendi é que a gente fica mais tolerante, tem mais um pouco de experiência para passar para os jovens e aceitação também, que hoje a sociedade aceita mais a interação dos idosos com eles. O lazer e a socialização, fundamentais em qualquer idade, também ganham um novo significado e reforçam a sensação de ser uma pessoa ativa. Já foram feitas várias pesquisas relacionando lazer e atividade física com o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos. Já está comprovado que ambos os elementos são reguladores neuroquímicos. Além disso, eles propiciam que os idosos não tenham sentimentos, ou que pelo menos minimizem sentimentos como tristeza, solidão e incapacidade. O ano de 2020, todo o contexto da pandemia também reforçou, em alguns casos, a sensação de vulnerabilidade. 7% da população em situação de rua de Belo Horizonte, por exemplo, tem mais idosos de 60 anos. Esse cenário foi um cenário que o idoso trouxe para essa diversidade nossa uma série de questões para a gente pensar nas nossas políticas públicas, para a gente pensar até que ponto esse idoso que vivencia uma situação de estar na rua, o grau de vulnerabilidade, de susceptibilidade em relação a um adoecimento, a precariedade de cuidado com a sua saúde. Por isso, o caminho para dar o devido cuidado a essa população passa por políticas públicas não só direcionadas aos idosos. É preciso reconfigurar nas famílias e, em especial, entre os mais jovens, um novo olhar sobre o envelhecimento. De duas décadas para cá, o envelhecimento ativo trouxe as pessoas idosas para a rua, para o movimento de participação, de convivência e nós temos também que dar conta desse idoso que está envelhecido, doente e precisa do sistema de saúde. Então, é muito importante que a gente tenha, se alie a esses propósitos de ter uma velhice com qualidade e preservando a nossa saúde da melhor forma possível.